E as fortes chuvas também provocaram destruição em Córrego Novo, no Vale do Rio Doce. A rua principal foi a mais atingida e três pessoas ficaram feridas. A administração municipal decretou situação de emergência. Vamos voltar ao vivo conversar com o repórter Miguel Brás outra vez para atualizar as informações para a gente, Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a Defesa Civil, choveu 132 milímetros. Na cidade, tem pouco mais de 3 mil habitantes, mas foi o suficiente para causar estragos. De acordo com o órgão, a avenida principal foi a mais afetada. Em algumas casas, a água chegou a quase dois metros de altura. Pelo menos, três pessoas ficaram feridas. A Defesa Civil informou que 56 pessoas estão desalojadas e 13 desabrigadas que são acolhidas em uma escola municipal da cidade. A Prefeitura de Córrego Novo decretou estado de emergência por causa das chuvas. Ainda de acordo com a Defesa Civil e a Prefeitura, máquinas fazem a limpeza de algumas ruas da cidade. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações.